Ainda não consigo fingir costume que esse é o meu carro, tipo, meu e do meu noivo, né? Mas bora lá, gente, como é que funciona, tá? Isso daqui é uma manopla de comandos. Então, a minha, ela liga o pisca, né, as setas, o pisca alerta, tem a buzina, tem também a luz alta, limpa os vidros e tal, tudo mais. Tem outra que ela levanta e abaixa os vidros do carro, mas essa minha aqui é da Guido Simplex, então ela não tem essa funcionalidade, tá? Por que eu uso isso daqui pra dirigir? Gente, isso aqui é chamado de manopla, tá? Manopla com comandos. Eu tive três AVCs do lado esquerdo do corpo e eu utilizo isso pra dirigir, então eu dirijo só com uma mão. E aqui, nessa manopla, tu faz tudo, ó. Tu liga o pisca alerta, consegue ligar o para-brisa, ligar as setas e tal. Aqui tu esguicha, né, no para-brisa. Também liga o para-brisa lá de trás. Buzina, que é muito importante, né? Mas eu sou bem calma no trânsito, tá, gente? Não se preocupem. E aqui tu liga os farol e nesse negocinho aqui, ó, bem de cima, tu liga a luz alta, tipo, tu dá sinal de luz alta ou tu liga aqui a luz alta e tchau e benção. Mas é isso, gente. Eu sei que tem outras manoplas que tem a opção de baixar e levantar os vidros. No meu não tem, tá? Essa daqui é da marca Guido Simplex. E é isso. Beijo gurizada. Até mais!